Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, eu sou o Ale, se você ainda for inscrito, inscreva-se, seja muito bem-vindo também e vamos aqui para mais um vídeo. Já agradeço aí pelo like de confiança, ah um recadinho, a meta para esse vídeo vai ser de 700 likes, tá bom meus amigos? Vamos aí bater essa meta? Então já clica aí, agradeço aí, vamos juntos aí bater essa meta aí para que nossos materiais aí sejam mais divulgados aí nessa imensidão do YouTube, certo? Então 700 likes aí, ajude aí a bater essa meta. Bom, vamos lá, eu estava aqui pesquisando a Terra Plana, como vocês sabem eu pesquiso a Terra Plana em vários países, para trazer aqui para o Brasil os temas, as pesquisas, além das minhas próprias pesquisas também. Então, eu estava nessa página aqui, muito boa, uma página americana, uma página aí que é baseada na Bíblia, assim que eu gosto, a Terra Plana é toda baseada na Bíblia porque literalmente nós defendemos o modelo bíblico de Terra, a cosmologia sagrada bíblica. Então é isso, então muito boa essa página, e daí me veio essa matéria que apareceu para mim, olha só, é um depoimento de uma pessoa que despertou aí da ciência do bode, da ciência satânica, o heliocultismo, heliocultismo, né? E daí eu achei muito bonito aqui o despertar dessa pessoa, né? O depoimento, e eu vou trazer aqui para vocês, certo? Trazer aqui para vocês, né? Eu poderia chegar aqui no canal e dizer assim, galera, olha só o depoimento que um inscrito do canal mandou para mim, ele contando que assistindo os nossos vídeos, teve o despertar da consciência humana, olha essa coisa linda que ele mandou. Meu amigo, se é para começar a mentir, então eu prefiro até abandonar a Terra Plana, cara, né? Eu sou um súdito de Deus, cara, então como que eu vou estar servindo a Deus mentindo? Se ele é o pai da verdade? Vamos deixar as mentiras aí, né? Para os globalóides aí, né? Os filhos aí do pai da mentira, né? Pois é, né? Então, eu não sei se algum dia alguém já despertou assistindo o meu canal, eu creio que sim, mas toda honra e glória é o nosso criador, meu amigo. Eu sou apenas aqui uma ferramenta aqui, uma mera ferramenta descartável ainda, certo? Então, vamos lá, e diz assim, olha só, né? O nome do rapaz aqui é Josh Lardier, Lardier, Lardier? Eu acho que é isso, tá? Eu acho que é assim que é o nome dele, ó. Mas tá aqui, ó, galera. Josh Lardier, Lardier, né? Bom, beleza. Diz assim, por que quase tudo o que eu pensava ser um fato agora é considerado uma teoria? Até pouco tempo atrás, eu pensava que o Sol, sendo o centro do nosso sistema solar, era um fato, não uma teoria. Pois é, né? O sistema solar, assim como todas as, entre aspas, fatos científicos que eles dizem ser, na verdade são teorias. A gente já vai ver aqui, né? A gente vai ver aqui agora, aqui, ó. Eu pensava que a gravidade era um fato. Agora ali, que é uma teoria. Pois é, gravidade não é lei, é uma teoria, né? Então, um objeto cair, né? A maçã de Newton, né? E se a maçã de Newton tivesse caído na água? Pois é, né? Tinha boiado. Cadê a gravidade aí, né? Então, a maçã cair, um objeto cair, é um fato. A teoria, a gravidade é apenas uma teoria que tenta explicar esse fato. E é uma teoria muito ruim, tá? Pra início de conversa. Uma teoria muito ruim, certo? Se não nós, terraplanistas, cara, a gente poderia usar a teoria. A gravidade aí. Vocês sabiam disso aí? A gente só não usa porque nós somos honestos, cara. Certo? Mas eu poderia usar a gravidade aqui. Ninguém poderia falar nada aí dos globalóis. Porque eu tenho um plano estendido super denso, certo? E toda essa massa atraindo as massas, né? Os objetos com menos massa pra... Puxa, não poderia usar. Só que a gente só não usa porque não tem o fato. Não tem o empirismo, não tem a prova empírica. Não tem observação de nada. Você não consegue... Eles não sabem se a gravidade tem partículas, se é eletricidade, se é magnetismo, se é força nuclear forte ou fraca. Não sabe? A gravidade é uma coisa que, cientificamente, ela não existe. Mas eles dizem que existe. É complicado isso aí, cara, né? Então a densidade, meu amigo, explicar tudo perfeitamente. Inclusive tem experimento científico que você pode fazer observando a gravidade. A densidade, aliás, né? Beleza. Vamos continuar aqui. Eu pensei que as fotos da nossa terra, da NASA, né? Tiradas pela NASA, eram fotografias bonificadas, né? Verdadeiras. Agora eu descobri que elas são quase totalmente feitas no Photoshop. Na verdade, são totalmente feitas no Photoshop, né? Porque são imagens, né? As mais antigas eram tiradas dentro de um estúdio. Depois passavam ali por um melhoramento, né? Mais conhecido como um Photoshop, né? Então, e hoje em dia, sim, são imagens completamente feitas no Photoshop. Hoje em dia, você pode ver imagens aí do James Webb aí, mostrando. Ai, achamos uma barreira numa galáxia aqui, uma estrutura, não sei o que, cósmica. Daí você vai comparar a costa da Argélia ali, que os caras meteram no Photoshop. Absurdo, absurdo, né? Estrela próxima a Centauri. Tu vai ver uma rodela de salame, meu amigo. Que isso, né? Então, é tudo feito no Photoshop. Achei que tínhamos pousado na Lua, mas aparentemente nunca saímos da órbita terrestre baixa, porque há muita radiação nos cinturões de Van Allen para os humanos passarem, para sair da órbita terrestre baixa. Pois é, meu amigo. Lá em cima, lá é uma bagulha... Como é que os caras falam? O negócio é louco, meu amigo. Lá é uma fritadeira elétrica, meu amigo. Derrete... Não tem organismo que consiga resistir a radiação. A radiação a 3 quilômetros... Ah, desculpe. A 3 mil quilômetros de altura, o bicho já começa a pegar, meu amigo. Né? 3 mil quilômetros de altura. Né? Lembrando que o ponto mais alto da Terra, né? É o Everest. Né? O Monte Everest. Está apenas... Tem apenas 9 quilômetros de altura. Nós estamos falando de 3 mil quilômetros de altura. Né? Então, meu amigo, derrete aço, derrete chumbo. Não tem nada que resista a radiação de Van Allen. Eu nunca tinha ouvido falar dos cinturões de Van Allen. Até recentemente. Sinto que meu muito... Meu mundo inteiro virou de cabeça para baixo. Uma expressão, né? Que, na verdade, ele poderia ter dito aqui... Ou melhor, ficado de pé, né? Porque de cabeça para baixo está no globo. Né? No globo imaginário. Levantem as mãos. Quantas pessoas aí já ouviram falar dos cinturões de Van Allen? E sabiam que nossa Terra... E sabiam que nossa Terra estaria girando em torno do Sol? É uma teoria? Pois é, né? Então, quando você não está dentro da discussão, né? Se você chegar para um tiozinho, um vovozinho lá do interior, né? Provavelmente ele vai ter visto muito... Jornal nacional, ter visto televisão, filmes... Ele até pode acreditar que é Terra é um globo. Mas daí você comenta com ele assim... Você sabia dos cinturões de Van Allen? Ele não vai saber. Né? Não vai nem saber que existe. Que existia, né? Então, só pessoas que estão tendo despertar, que estão dentro da discussão, né? Terra plana e terra globo, né? Terra plana versus terra globo, sabe dessas informações, né? E sabiam que nossa Terra girando em torno do Sol é uma teoria? Pois é, é uma teoria. Teoria heliocêntrica. Que a gravidade é uma teoria. E que a Holanda teve a audácia... A Holanda é o país mesmo, tá? Teve a audácia, né? De testar a rocha lunar que a América, né? Deu a eles para ver se era autêntico. Apenas para descobrir que era um pedaço de madeira petrificada. Pois é, né? Então, quando os três patetas fizeram a farsa da Lua, né? O Buzz Aldrin, Michael Collins e Neil Armstrong, né? O Neil Armstrong, eles viraram popstar, meus amigos. Os caras ganharam estrela na calçada da fama de Hollywood. É, procure aí. Astronautas na calçada da fama. Vai aparecer na hora aí para você. Só que você sabe, né? Para que serve aquela calçada da fama? Para homenagear atores. Isso, né? E a gente sabe muito bem que eles são verdadeiros atornautas, né? Pois é, né? Então, eles viraram popstar, meus amigos. Eram convidados por vários países para fazerem presença, né? Darem suas palestras, né? Ganhavam dinheiro com as palestras também. E quando eles tinham alguma visita assim, tinham que conversar com algum chefe de estado, né? Eles levavam algumas, entre aspas, amostras de rochas lunares. E a Holanda, cara? A Holanda, né? Daí a rocha foi para o museu, na Holanda. E o museu, não sei por qual motivo, né? Mandou fazer um teste, cara. Era uma rocha... A rocha lunar, na verdade, era um pedaço de madeira petrificado, meu amigo. Ai, ai. Que vergonha, cara. Será que isso te deixa louco, como eu faço comigo? Isso aqui acontece muito, tá? Não é louco no bom sentido, né? Porque você fica inquieto, meu amigo. Depois que você descobre que você foi enganado, você nunca mais vai parar de pesquisar. Nunca mais. Nunca mais, meu amigo. Cara, eu... Eu acho que eu pesquiso terra plana... Cara, mais de quatro horas por dia, meu amigo. É de madrugada. Ainda mais que eu tenho insônia, cara. Daí, nossa, eu abro aqui matéria e vou buscando em... No... Do que do que goa e... E, cara, eu vou pesquisando por tudo que é lugar do plano terrestre. Vários países. Vou traduzindo, como vocês estão vendo aqui. Vou lendo. Então, porque, cara, eu... Eu tenho esse sentimento, né? O doutor Alfonso uma vez falou isso, né? O cara que descobre que foi enganado. O cara que descobre que a terra plana nunca mais para de pesquisar, meu amigo. Então, cara, é um negócio... É inspiração de Deus, cara, né? Então, você fica, né? Te deixa louco, cara, né? Quando você descobre que foi enganado, né? Toda pessoa que descobre que foi enganada... Cara, a pessoa, né? Ela fica louca no bom sentido da palavra, né? Bom, se bem que algumas não, né? Pois é, depende da traição, né? Ai, ai. Daí diz aqui, ó. Continua aqui, né? Voltando aqui. Fiquei chocado ao descobrir que a NASA, em hebraico, significa enganar. Pois é, né? E tem muito cristão aí que acredita na NASA. Numa agência satânica, né? Pois é, né? Ou eles não sabem, será que a NASA foi fundada... O primeiro diretor da NASA foi fundada pelo Werner von Braun. Um cara que matou milhares... Pode ter tido a participação de milhões de mortes de judeus. Pois é, o cara que criou o V1, o V2, né? Foguetes pra atacar ali crianças, idosos, né? Judaicos, né? Povo judeu, né? Matou milhares de pessoas o cara. E os Estados Unidos, em vez de pegar e fuzilar o cara, né? Quando encontraram ele na Alemanha, né? Isso já no finalzinho da Segunda Guerra Mundial. Em vez de dar cabo do cara, não. Deram um cargo pra ele, cara. Pra criar a NASA. Levaram pros Estados Unidos. Deram tudo do bom e do melhor. Cara, Estados Unidos não é exemplo pra ninguém, não, meu amigo. Estados Unidos não é exemplo pra ninguém, não. Lembre-se, Estados Unidos é o maior divulgador do globo. Com a sua agência governamental enganadora, a NASA, né? Pois é. No entanto, suas rochas lunares são falsas. Olha só. Fiquei chocado, né? Ao descobrir que a NASA, em hebraico, significa enganar. No entanto, suas rochas lunares são falsas. Suas imagens da Terra e dos planetas são photoshopadas. E nos dizem que há muita radiação entre a Terra e a Lua para um humano viajar. Não é de admirar que as missões da NASA tenham o nome de deuses falsos. Artemis, Horus, Apolo e por aí vai, né? E depois os fanáticos religiosos somos nós, né? Terraplanistas. Nem religião a gente tem, né? A gente só acredita em Jesus. Acreditar em Jesus não significa você ser religioso. Certo? Tanto é que foi a religião, né? Que matou Jesus na cruz, né? Mas graças a Deus, a Deus, ele ressuscitou no terceiro dia. Certo? Então, meus amigos, né? Os fanáticos, os verdadeiros fanáticos religiosos são esses caras aí, ó. Da ciência satânica. Porque eles são satanistas. A religião deles é o satanismo. Exatamente. O próprio Deus diz que odeia a mentira e que satanás é o pai da mentira, né? Então, não é de admirar que as missões da NASA tenham os nomes de deuses falsos, né? O próprio Deus, o Criador, ele odeia a mentira e que satanás é o pai da mentira. Cara, um depoimento muito bacana do amigo aí, né? Terra planísta norte-americano, certo? Ele colocou uma imagem aqui, ó. Aí eu procurei essa imagem, encontrei, certo? Falando aqui, ó, a teoria, né? Da teoria heliocêntrica. Eu vou pegar aqui pra vocês aqui, ó. Ó, né? O heliocentrismo, ou melhor, o heliocultismo, né? Porque é um culto a um deus pagão, né? O Ra, Deus Ra, Deus Hélio, né? Pois é. Também conhecido como modelo heliocêntrico. É apenas um modelo, meu amigo. Vocês que, adoradores da bola do capeta aí, não é, né? Vocês têm que saber, né? Que o modelo de vocês, o globinho de vocês é apenas um modelo, cara. Não comprovado. E jamais será comprovado com ciência verdadeira. O modelo heliocêntrico é o modelo astronômico na qual a Terra e os planetas giram em torno do Sol no centro do Universo, né? Historicamente, o heliocentrismo se opunha ao geocentrismo que colocava a Terra no centro, né? Então, no heliocentrismo, né? Essa adoração ao Deus Sol, eles colocaram ficcionalmente os planetas, né? A Terra em forma de um planeta também, de uma bola giratória, girando ao redor do Sol nesse movimento de louvor, nessa dança louvando, o Sol representando aí, né? Os deuses falsos deles, né? Mas, na verdade, a Terra não se move. E daí o heliocentrismo se opunha ao geocentrismo. O que é o geocentrismo? A Terra planilha antiga já sabe, mas várias pessoas chegando no canal para a glória de Deus, vale a pena também passar o conhecimento para eles. O geocentrismo, ó, é a teoria do universo geocêntrico, ou geocentrismo, né? É o modelo cosmológico mais antigo. Na antiguidade, era raro quem discordasse dessa visão, né? Os antigos todos sabiam que, pelo menos, a Terra estava parada. E entre os filósofos que defendiam essa teoria, o mais conhecido era Aristóteles, né? Não confunda Aristóteles com Erratóstenes, né? Tá bom? Então, mas mesmo sendo um modelo a qual a Terra está firmada, está parada, e o Sol que gira, e as estrelas errantes que giram ao redor do Sol, né? Você tem um exemplo aí de uma pessoa que acredita hoje em dia nesse modelo, o Douglas Elodin, né? Do canal O Inteligentista. Ele é geocentrista. Ele acredita que a Terra está parada. E que o Sol e a Lua que giram ao redor da Terra. Mas, porém, a Terra continua sendo um globo. Aí que está. Aí que está o problema. Aí que está o problema. Então, a gente sabe que, se a gente for ver na Bíblia, meu amigo, a Terra não é um globo, cara. Certo? Cadê o firmamento do globo? Cadê o firmamento do globo? Cadê o domo no globo? O domo é bíblico. Aqui, ó. Nós defendemos esse modelo aqui, ó. O modelo cosmológico bíblico. Certo? A cosmologia sagrada. Também conhecida como Terra plana. É esse modelo que nós defendemos. Na cosmologia bíblica, o firmamento é o vasto domo sólido criado por Deus no segundo dia da sua criação do mundo. Para dividir as águas primordiais em proporções superiores e as inferiores para que a Terra seca pudesse aparecer. Então, esse é o modelo real. Modelo bíblico. Certo? Qualquer experimento óptico que você for fazer, aí, você vai acabar provando que a Terra está parada e que existe um nivelamento nos oceanos. Ok? Esse é o modelo real. Esse é o modelo verdadeiro. Esse é o modelo que converge e que converte as pessoas ao Criador. Esse é o modelo mensurável, replicável, que você consegue experimentar com os experimentos científicos. Esse é o modelo que você consegue observar, cara. Certo? Você acorda de manhã, você observa que a Terra não está se movendo. E que, na verdade, é o Sol que se move acima de nós, né? Juntamente com a Lua, né? Então, o que é uma teoria? Né? Teoria indica uma linguagem comum, uma ideia nascida com base em alguma hipótese, conjectura, né? Especulação ou suposição, mesmo abstrata, sobre a realidade, né? Daí, aqui, ó, conjunto de regras ou leis mais ou menos sistemáticas aplicadas em uma área específica, aí você fala de política, né? Doutrina ou sistema resultantes, aí, e aqui vai dando vários adjetivos, vários sinônimos, né? Na verdade, sinônimos, né? Sobre sobre o que é teoria, né? Então, meu amigo, teoria é apenas uma hipótese, algo hipotético. Eu posso criar uma teoria aqui que a Terra é quadrada. É, eu criei uma teoria agora. Agora a Terra é quadrada. Você pode criar aí que a Terra tem forma de uma coxinha de frango. Ou você pode criar uma teoria que a Terra tem forma de uma pera, que nem o Neil Armstrong, o Nem desgraça Tyson falou. Né? Aquele, o mais famosinho astrofísico, né? Que devia estar preso porque tem vários processos, né? Que ele é... Eu não posso falar aqui, né? Que ele fez mulheres chorarem. Não sei se você entendeu, né? O que eu estou dizendo aqui. Né? Causou sofrimento a mulheres. Da pior maneira possível que você consiga imaginar aí. Você entendeu, né? Devia estar preso, mas não está, né? Na verdade, devia estar morto, mas não está, né? Por quê? Porque é um... É um divulgador aí, né? Ele está protegido pelo establishment político-científico, né? Inclusive, né? Pessoalzinho que faz o triângulo com a mão, né? Pois é, né? Então, meus amigos, teoria não é fato. Teoria não é fato científico. Certo? Então, os caras primeiro criam uma teoria e depois vão forjando fatos. Né? Então, meus amigos, né? Nós defendemos um fato a Terra plana, né? A nossa premissa é verdadeira. A nossa premissa é um fato irrefutável que o nível dos oceanos é nivelado. Ou você acha que os oceanos são tortos? Você acha que tem alguma possibilidade de uma superfície de água ficar torta? Se moldar alguma bola? A partir de quantos quilômetros o nível deixa de ser nível? Hã? Então, assista os vídeos aí, ó. Barcos. Eu vou fazer uma playlist aí. Barcos sendo filmados depois da linha do horizonte. Você vai ver barcos sendo filmados que não poderiam estar sendo filmados porque estão tão longe, né? Estão tão longe que, segundo a teoria do globo, já deveriam estar abaixo da curvatura porque, para eles, depois da linha do horizonte começa uma ladeira de água e os barcos estariam nessa ladeira na rotundidade, na suposta curvatura da Terra. Um absurdo. Um absurdo isso. Então, meus amigos, a Terra plana é fato. O globo é teoria e o choro é livre aí pros adoradores da ciência do bode aí, né? A ciência da bola aí. Falsa ciência. Certo, meus queridos? Então, convido vocês, cara, se inscrevam no nosso canal. Certo que ainda não for inscrito. Aqui você vai ter aí material de qualidade, vídeos incríveis, né? Tudo pra glória do nosso Criador. Vídeos excelentes aí, né? Com muita seriedade, muita honestidade, certo? Então, convido você aí a se inscrever no nosso canal. Provavelmente, hoje de noite, vamos ter aí uma live, certo? Então, fique antenado aí no canal. Você pode fazer a pergunta que você quiser sobre Terra plana. Nós vamos aí estar respondendo pra você da melhor forma possível, né? se possível. Certo? Porque nem tudo a gente sabe, né? Vamos ser também honestos aqui. Certo? Então, fiquem todos com Deus. Compartilhe esse vídeo. Confira aí. Confira aí se o sininho aí das notificações está ativado. E deixe seu like aí pra nos ajudar. Não custa nada. Certo, meus queridos? Então, estamos juntos. Muito obrigado pela sua presença. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Ou live. Valeu! Tchau! 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 Tchau!